nós compramos essa daqui eu acho que foi leilão né foi leilão esse aqui também foi leilão como foi um leilão bem bacana que o pessoal que participou lá sabe né vamos ver como que tá a danada aqui só para vocês verem que realmente produto campeão produto campeão então tá aqui a faca eu só tenho agradecer o pessoal tá de parabéns facas arado show de bola estarei participando sempre com vocês tá um grande abraço a todos valeu e aí e aí e aí